Eu me chamo Remilda, educadora da fábrica do Itaí Paulista, de portada e adereço. Essa tarde vamos começar mais uma massa e nós vamos usar, fazer cestinho para pão, quer dizer, uso de versos, né? E bandeja para fruta também, para uso de versos. Nós vamos usar tudo reciclado. A nossa bandejinha para pão, ou bandeja, uso o que você quiser. Eu uso a caixinha, essa é uma caixinha de esferra, papel craft ou jornal, tanto faz. Retalho, sobra de retalho, qualquer retalho que você tiver em casa. Eu forrei inteirinha com esse retalho. Eu usei uma cola feita em casa. Essa cola pode ser feita com farinha de trigo, maisena ou polvilho. Massa prata, pioca, né? Um copo de água americano, um copo americano com água e duas colheres rasa, ou de farinha de trigo, ou de maisena ou de polvilho. Leva ao fogo. Se for criança, é melhor a mãe fazer. E vai mexendo, mexendo, não pode parar até virar esse mingau. Ó, é uma cola boa. Pronto. Isso aqui você pode guardar, se ela endurecer e secar, pode botar o fogo para derreter, mexendo sempre com um pouquinho de água, ela volta normal. Aí você vai pegar essa cola, passar em volta todinha dessa caixa. E colar o tecido, papel, alumínio, TNT, o que você tiver de sobra, você pode colar tudo. Pode colar retalhos também. Vai emendando os retalhos e vai colando em volta da sua caixa. Pronto. O fundo, eu passei um pouco de cola. Passa a cola todinha nas pontas. Espalha bem. Estou usando uma escova de dente velha. Não vai reutilizar, viu, criançada? De novo, não pode. Lava bem, guarda para a próxima, que ela fica conservadinha. Cola bem e vai colar esse outro tecido aqui por cima. Opa! Mais um pouco aqui, ó. Em cima do tecido. Já cola mesmo que cola na mão. Quando você lavar, sai facinho. Fácil, fácil, fácil. Pronto. Estica bem o seu tecido lá no fundo, o retalho. Aqui nós não vamos dar tempo para secar, não. Tá? É rapidinho. Você vai pegar a outra ponta que você sobrou aqui, ó. Vai dobrar. Essa dobra é a gosto. Você pode fazer essa encapação, assim, encapar com esse tecido da maneira que você quiser. Você achar mais prático. Colar. Vou explicar como foi feita essa alça. Bom, para essa aqui ficar e colar, eu usei um prendedor. Agora vamos à alça. A alça eu fiz, pode ser de papel craft, papelão jornal, 60 centímetros. Dobrei ao meio e dobrei, dobrei de novo. E fui enrolando. E vai enrolando ele. Essa pontinha, deixa uma pontinha aqui, ó. Coisa de um dedão. Para você poder colar. E vai enrolando. Vai torcendo. Aperta bem. A grossura que você quiser, você pode fazer um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Aí vai depender de você. Pronto. Feito isso. Esse aqui, ó. Eu tinha uma sobrinha de tinta. Passei uma tinta. Pode passar, pode não ser. Pode ser qualquer tipo de tinta para tecido, tinta. Até tinta a óleo. Tanto faz. Pode usar. E eu não consigo muito usar tinta a óleo porque você vai usar. Você vai usar com um alimento. Para a cozinha, para tomar cuidado. Passei essa cola. Passa aqui também. Dos dois lados. Ó, dentro dessa abertura aqui, ó. Porque essa alcinha vai aqui dentro. E aqui. Primeiro ela já está um pouco durinha porque já está com a tinta. E vamos, de novo, mais um prendedor. E aí, se você quiser também ficar lavável, jogar um spray. Ou de verniz. Por acaso, eu tenho um pouco de verniz aqui. Então, eu espero que dê até o fim. Vou ensinar um pouquinho. Por que o verniz? Porque o verniz, você vai poder passar um pano úmido depois que secar para limpar a sua bandeja. Pode passar um pano úmido que não vai... Não esquecendo que tem papelão aqui. Você passar bastante tinta antes de forrar, vai ficar impermeável. Aí sim, vai dar para você passar um pano úmido. Vai dar para você passar um pano úmido, tudo direitinho para poder limpar a sua cesta. E essa aqui é feita do bandeja da pizza, embalagem da pizza. Essa aqui é uma toalha antiga que eu tinha. Peguei a parte boa que tinha dela e fiz o mesmo processo. Pus lá em cima, cortei o círculo com falha, com sobra para poder fazer essa dobra e passei a tinta, passei a cola. Colei tudo, aí ajeitadinho, cola aqui dentro, cola em volta. Isso aqui também é lavável. Pode passar por um pano úmido, com sabão, com detergente, que é plástico, né? E ela vai ficar limpinha. E assim foi mais uma aulinha nossa de reciclagem, de material reciclável. Muito boa tarde, obrigado, até o próximo Na Massa. Tchau, tchau.